Fala pessoal, cola aqui comigo, vamos falar de agregadoras, tá? Eu sei que é um tema que cada um vai falar uma coisa, eu prefiro aquela, eu prefiro essa. Deixa eu tentar destrinchar aqui um pouco, tá, pra vocês. Claro que mais superficialmente que a gente tem que entrar nos números e na prática mesmo do dia a dia pra saber se o serviço ao consumidor de alguma delas é realmente bom, né? Se os valores que a gente paga são justos pelo recebimento que eles também têm a partir da porcentagem dos royalties. Vou falar de algumas aqui, mas basicamente o que vocês têm que entender é que existe uma coisa de relação social lá dentro das agregadoras também. Só que isso é difícil pra caramba. Eu sei que tem várias pessoas que falam, não, eu vou escolher a OneRPM, vamos começar da OneRPM. Por exemplo, porque a OneRPM eu consigo crescer lá dentro, eles dão moral pro artista, dá nada, bicho, não dá moral nenhuma, não cai nesse papo furado não, tá? E vai ficar com 30% e você 70%. Bicho, pelo amor de Deus, 30% é coisa pra cacete. Ah, mas não vai cobrar pra eu fazer upload de uma música? Mas o Spotify paga bem pra caramba. Se você sabe jogar o jogo do Spotify, pra que eu quero passar 30% pra eles? Ah, mas eles vão fazer alguma coisa por mim? Cara, vão fazer se eles conhecem alguém lá dentro que conheça você e alguém que conheça você queira investir em você um pouquinho, colocar numa playlistzinha, dar uma gracinha, fazer um negocinho e tal. Existem os contratos de artistas lá também, né? Que eu sei também que são aqueles contratos aonde se tem um selo, por exemplo, esse selo fica com 35%, você fica com 35% e eles ficam, né? A OneRPM fica com 30%. Então, assim, eu sou o cara que joga reto aqui, né? Não acho uma boa, não. Agora, se você é um artista que tá afim de fazer upload de uma música, não tem nenhuma estimativa de ganhar dinheiro com isso, não precisa se preocupar com o retorno disso, então faz, faz pela OneRPM, porque, né, não vai cobrar nada, você só quer ter isso registrado lá e tal. Então, desculpa, pessoal da OneRPM, mas eu vou falar aqui as coisas que eu sinto na prática, que eu já fiz, tá? Tem uma outra que chama Trattori. Trattori fica com 25%, repassa 75%, que eu também acho um absurdo. Fora que cobra 50 reais pra fazer o upload. Acho um absurdo porque, primeiro, é difícil falar com eles, eles não mandam as tendências, né, não é frequente, assim, os relatórios são atrasados, várias coisas que eles enviam. Não, ele tem uma coisa boa, tá? Foi por causa da Trattori que eu descobri que o Spotify paga bem diferente os plays vindos das contas premiums e os plays vindos das contas frees. Mas, assim, sinceramente, eu não apostaria nisso. Mesmo porque eu gosto de ter o retorno das tendências, né, dos trends, né, de quantos plays eu estou tendo pra cada projeto meu. E tem outras que me fazem isso muito melhor. CD Baby. CD Baby vai te cobrar, olha só, te cobra 9,99, 59, alguma coisa assim, por single, dólares, dólares, no caso. Então, vai passar dos 50 reais, vai ficar com 9% e te passar 91. É uma das mais velhas, mais antigas, né, digo, as originais, agregadoras, né. Tem uma diferença entre agregadora e distribuidora, não vou entrar nesse mérito, não, no curso ou entro, tá tudo certo. Pessoal, resumo da ópera. Também, não faz nada por vocês, faz nada. Se você acha que você vai entrar numa agregadora, ela vai, ó, deu bom, vou te colocar na boa e tal, ela é que é a boa, a 1RPM que me deu moral, porque, bicho, ela não te deu moral não, cara. Já, já, eu vou fechar esse vídeo, eu explico por que que eu cheguei a essa conclusão, tá. Comunidade é o jogo. Agora, tem a Dito, o que eu gosto, tem a Destro Kids. O que que eu gosto na Dito? Primeiro que o chat deles é perfeito. Deu um problema, você vai lá, fala com o chat deles, imediatamente eles te respondem. Eles te passam um relatório da quantidade de plays com três dias só atrasado. Então, se eu conseguir 70 mil plays na segunda-feira, eu vou saber disso na quarta, quinta-feira. Então, isso é sensacional, eu adoro, eu sei porque eu sei a matemática toda, fico sabendo de onde vieram os plays, né, bem discernidos de quais locais, quais meses, quais geografias, quais lançamentos. Então, eu adoro isso. Além de que, você paga uma vez por ano, R$34,90, se não me engano, R$39,00. Agora me fugiu a cabeça, eu tenho tudo anotado e tudo explicado no curso, R$39,00. Você paga uma vez por ano, R$39,00, e você pode fazer upload de quantos singles, quantas músicas você quiser. E os royalties são 100% seus. Então, eu te pergunto. Músico, você quer ganhar dinheiro? Você quer ficar famosão? Você quer bombar nas playlists? Você quer ser o cara? A gente tem que entender qual é o seu objetivo. Porque pra cada objetivo vai ter uma agregadora melhor e uma outra menos melhor, ou uma outra menos pior, tá? Então, basicamente é isso. Eu altamente recomendo vocês fazerem essa reflexão e se educarem. Se você sabe, os valores que cada um nos te entregam, outra coisa boa da Adito, por exemplo, você pode fazer um plano de 10 artistas. Acho que você paga R$239,00 por ano. Você pode, nesses 10 artistas, fazer upload quantas músicas você quiser. Fora que, assim, eu adoro, porque tem um problema, eu entro em contato na hora. Eles são da Inglaterra. Pera aí, Jojo. Então, pessoal, tentando ser sincero aqui, o que mais eu posso te ajudar? Vamos lá, vamos na parte que interessa. Todo mundo acha que entrando em determinadas agregadoras vão conseguir que essas agregadoras coloquem ele na fita. Cara, presta atenção. Vocês já pensaram em quantas mil vezes as pessoas fazem upload só no Brasil pro Spotify? Por volta de 20 mil. Então, vem comigo. Como que eles vão dar atenção pra 20 mil pessoas, vão ouvir 20 mil pessoas por dia pra saber qual que você vai entrar? É um jogo de network, cara. O que que na música não foi um jogo de network? O que que na música não foi um jogo de quem indicou? Quem te indicou pra tocar num barzinho? Quem te indicou pra não sei o quê? Só que eu quero propor uma outra coisa. E por isso que eu fiz o treinamento digital pro músico. Você pode viver a vida inteira nesse quem indicou, né? Quem indicou? Quem fez isso? Ah, eu tenho que conhecer fulano pra me colocar na boa, porque se eu não conheço um boninho, a minha música não entra na Globo, e não sei o quê, eu tenho que ganhar dinheiro disso. Cara, cria comunidade. Olha como é que é fácil. Eu criei minha comunidade na internet, em vários lugares distintos, de acordo com trilhas sonoras que eu faço. Pois bem, essas comunidades, elas me geram os plays que eu quero. Então, assim, eu fui atrás da comunidade. Vem, Jojo, ó a minha comunidade aqui. E essa comunidade, as comunidades que a gente vai criar, que são os seus fãs, que são as pessoas que estão com você, que são as pessoas que você tá fazendo o tráfego do Instagram, do Facebook, pro Spotify. Porra, Jojo, pera aí, cara, é sério. Toda essa galera, tudo isso, é às vezes mais relevante do que você tentar entrar naquela playlist bombada, porque isso pode também estimular um pico de audiência no início do seu lançamento e você entrar em playlist de algoritmo, que aí não tem papinho de curadorzinho, não tem papinho de relação dentro. Não, o papo é simples. A matemática te colocou lá dentro. Então, eu acredito, e eu falo isso pra vocês já tem um tempo, agora eu vou falar com ênfase. Cria comunidade, cria marca. Marca, em vez de ficar querendo play só, cria marca. Porque com marca você vai ganhar play, você vai ganhar um tanto de coisa e o mundo tá ficando descentralizado cada vez mais. Deixa o NFT chegar. Eu tenho um módulo de NFT no curso novo, que tem nove vídeos falando de NFT. Na prática, explicando o que é cada um. É um pouquinho mais futurista, mas também não é muito longe do que a gente tá vivendo, não. Agora, do Spotify, eu tenho, sei lá, 17 módulos dentro do módulo do Spotify pra explicar. Criação de conteúdo, tem 42 módulos explicando sobre comportamento e criação de conteúdo técnicas pra você saber o que fazer. Só o módulo do YouTube tem uma porrada de vídeo. Só o módulo do Facebook Ads, que inclui Instagram e Facebook, aí eu acho que tem, assim, trinta e tantos módulos. Desde o mais simples anúncio até o uso do pixel mais avançado e cabuloso. Sabe pra quê que é isso? Isso não é pra você virar um cientista da música, não. É pra você criar comunidade, cara. Pra você acelerar o seu processo de conhecer mais pessoas. E aí, sem fazer um network, você não precisa ficar puxando o saco de todo mundo, não. Eu nunca puxei o saco de todo mundo. E eu tenho uma renda maior que todos esses que puxam o saco dos outros. Quero passar tudo pra vocês, vocês que têm que decidir. Vocês querem viver a vida puxando o saco, fazendo lobby? Tentando conhecer quem vai te colocar na boca? Quem já fez isso sabe que é chato pra cacete. Esses caras, muitas vezes, são uns malas do caralho. Você quer viver por conta própria no mundo da música? Deixa eu te ajudar, tá? O lançamento é dia 9 de novembro. Dia 8 de novembro, segunda-feira, pra quem tá na lista prêmio. Quem entrar na lista prêmio, cutuca aqui, me manda uma mensagenzinha. Que eu te coloco na lista prêmio. Não dá mole. Vai custar 997 reais. Você vai ter uma condução comigo, se tiver entre os 100 primeiros. Isso não vai pagar nem a primeira aula. O tantinho que você tá investindo. Só a primeira aula você ia pagar 10 vezes mais se você soubesse o que eu vou fazer com vocês. Vamos em frente. Confia em mim.